Lá na minha aldeia Lá na minha aldeia Uma guardiã da nossa memória Hoje pelas ruas vai conversar com a dona Zenaide A primeira mulher a se divorciar aqui no Pântano do Sul Vamos lá saber das histórias da dona Zenaide Oh dona Zenaide Boa tarde Muito boa tarde Tudo bom? Obrigada por receber aqui o Pela Juas da Minha Cidade É uma honra receber A Claudinha, filha do Sininho Opa! A senhora estava fazendo a sua rendinha e vinha atrapalhar, né? Não, não vinha atrapalhar porque para mim é uma honra poder contar a história E aqui é minha vida, esse pedacinho do céu O restaurante que eu fiz Depois que eu me separei, ele se tornou-se meu marido Somos eu e ele Casou com o restaurante O restaurante fica triste sem eu e vice-versa, né? Que maravilha! Então, por mim até eu ficaria de noite aqui Dona Zenaide, conta então a história do pedacinho do céu A senhora é a primeira mulher divorciada da comunidade É, assim foi um tabu muito grande Porque já faz mais de vinte e poucos anos Porque aqui, em como toda a ilha Era muito, vamos dizer assim Constrangedor a mulher Vim para a praia, não havia mulher para vir De biquíni tem um tabu, um preconceito muito grande Com as mulheres A mulher aqui, até meu tempo de casar Era para ficar moça, trabalhar em casa Fazer renda, fazer rede Carregar lenha no mato Ajudar nos fazeres da casa Casar, cuidar do marido, dos filhos e da casa E aí a senhora saiu, foi aprender a fazer Rede, tarrafa Eu sou muito curiosa Eu estou com 65 anos E eu desde criança sou muito curiosa, ansiosa Porque eu até acompanho a internet Tem um blog, tem twitter, tem coisas Que eu gosto de acompanhar Gosto muito de reportagens, documentários Faço muito, conto muita história para os alunos Muito, o pessoal da universidade Já vem defender as teses deles aqui com história Que maravilha Que maravilha Tem um Fernandão que é de dicionário da Ilha Opa Que é muito meu amigo A gente já contou muita história Faço parte da Ilhas do Brasil Sou a reitora da ONG Ilha do Brasil Olha só Começamos assim Participo do Museu da Pessoa Sou a única de Florianópolis que tem parte no livro do Museu da Pessoa Memórias de Brasileiro Nossa Tem bastante página lá Tem bastante página lá A memória do Museu da Pessoa Memórias de Brasileiro Sem lá e de Maria de Souza Tem seis páginas lá no livro Eu vou dizer para a senhora que eu fui fazer uma pesquisa Eu sempre faço uma pesquisa antes de vir Entrevistar os meus convidados E eu achei tanta coisa da senhora Mas tanta, tanta E assim, nossa Eu fiquei Que maravilha Tem no aquele que passa muito filminho que é Esqueci agora, falhou a memória O computador falhou agora Mas não está deletado não Está guardado em alguma pasta Está armazenado em algum lugar que depois vem É no YouTube Ah Maravilha Acessa o Google, procura pedacinho do céu Já aparece eu lá com Assim, tem muitas coisas Então eu achei Eu gosto de viver Eu gosto da vida Ah, dona Zenaide E a vida sem luta, sem sacrifício Claro que tu não queres a vida inteira lutando e sacrificando Mas não tem sentido só você fazer nada A vida para mim não tem valor Não tem sentido Dona Zenaide E a vida para a senhora não foi muito leve não, né? Não, a vida para mim desde criança nunca foi fácil Porque eu fui, eu e o meu irmão Então nós éramos uma comunidade muito pobre aqui Muito pobre Eu morei numa casa há muito tempo De chão batido Feita de estuque como índio Que a gente era quase como índio Mesmo vivia quase como índio aqui E quando faltavam as coisas Quem ia pedir emprestado era eu Quem ia comprar na venda fiada era eu Porque eu era mais velha Meu pai saia para pescar A minha mãe ficava cuidando Então fazia, com quatro, cinco anos Eu já ia com um bilhetinho dentro de uma sacola Fazer compra na venda Até um dia minha mãe falou Que eu cheguei em casa com as compras Eram as onze horas Entreguei as compras para ela e desmaiei Desmaiei desde as onze horas da manhã Fui acordar duas horas da madrugada Sem falar Então eu disse Ah, acho que eu sou meia doida Que eu faço algum oxigênio aí no cérebro Porque eu falo demais também Aí ela disse que eu em vez de chamar Quando eu acordei e chamar pelo papai ou mamãe Era a época do Aderbal Ramo da Silva Ser candidata a governador Tinha uma foto na parede Aí eu falei, falava mal Lá está, Aderbal Ramo da Silva Sabia falar Eu sou politiqueira Naquela época Até ela disse que ficou muito apavorada Que não sabia o que fazer Não tinha remédio médico naquela época Então ela desesperada Passou a mão num vestido meu Pequenininho Cortou numa sacola E foi na armação Na armação tinha uma parteira Hoje ainda tem os parentes dela lá Em vez deira Aí ela chegou lá apavorada Ela disse Não, bota o vestido da tua menina Em uma mesa que eu vou bezer Aí bezeu Ela disse Não, vai pra casa Leve essa água, beze Que a tua menina vai ficar boa E isso foi o olho gordo Que botaram nela Que ela foi fazer uma compra pra ti E os vizinhos se admiraram De ela ser tão pequena E já tão esperta Como diziam eles Pra ir fazer a compra pra ti E ela tinha uns netos grandes E não iam na venda E ela se admirou Se é verdade ou se é mentira Vai pro saco Como disse Mas Zenaide Mas a senhora A gente vai prozeando E a senhora vai fazendo a sua rede E pode Não, passa a minha rede Isso Vai contando as histórias E de pequenininha Pra não atrapalhar o trabalho Não atrapalha Desde pequenininha Eu aprendi com meu pai A fazer rede E com a minha mãe Rede de birro Renda de birro E fazia muito pra Pra eles pescarem Fazer rede Tainha Tarrafa E como que aprendeu a pescar? Como que foi pro Mar Menina já? Não, assim Pro Mar Menina Eu ajudava muito meu pai Meu pai fazia muitas cultistas Pra rede Pegava essa rede Essa madeira de garapuvu Essas curtiças Pra fazer curtiças em casa Então ele fazia com faca E a gente ia ajudando Quando ele talhava E a gente ia ajudando E ele fazia uma fogueira Pegava um ferro Botava aquele ferro Aquele ferro Ficava em brasa Ele fazia as curtiças Tem até umas curtiças ali penduradas E eu fui ajudando ele Porque eu era a filha mais velha Então eu sempre ajudava ele A fazer essas coisas assim E ele não se importava da menina ficar Porque isso era uma coisa mais de Não, era em casa Claro que tinha assim Uma burocracia muito grande Uma coisa muito grande Que era deprimente A mulher chamava mulher massa Mas aos poucos As pessoas foram A básica em 1965 60 É que a gente Quando pequenininha Tomava banho de calcinha E os meninos tomavam pelado Ali não tinha Mas depois de mocinha Não se tomava banho Aí tinha preconceito O maior Veio aparecer aqui 70 O primeiro maior A pessoa tomou banho Daqui da comunidade maior Aí foi comentado Foi tudo isso E era um tabu A mulher não podia Para ver a pesca da tainha Se ela tivesse menstruada Ela não podia Pois é Não podia Não podia pular Por cima de corda Não podia pular A grávida Não podia pular Nada disso Mas por que isso Porque ele dizia que dava azar Se tu fosse o homem do marido Se um amigo teu fosse pescar E dissesse assim Olha Para matar Ferrar uma galinha Ou um padre Ele já voltava na hora Ele já não ia mais pescar Porque ali já dava azar Então Como que era a pesca da tainha Quando a senhora era criança? A pesca da tainha Continua Mas antes Era mais quantidade Mais pesca de tainha Porque Eram seis canoas Eram menos pessoas Que haviam Né? A comunidade era menor Mas Era muita quantidade De peixe Então os vigia Ficaram lá No canto da pedra E de manhã Só voltavam à noite Então a gente No meio dia Ia levar comida para eles E quando eles vinham de lá Eles vinham Com um grande cardume de peixe Era a quantidade grande